Oi gente, esse vídeo materno dessa semana eu quero falar um pouquinho sobre a alimentação das minhas crianças, dos meus maiores, né? Eu, semana passada eu falei um pouco sobre a alimentação da minha menina de dois anos e agora eu quero falar um pouquinho sobre como tá a alimentação dos meus mais velhos, né? Eu tenho um de 8 anos e outro de 10. E com eles é um pouquinho diferente, com eles a gente já entrou numa etapa onde não existe assim, é o evitar, né? Não é o proibir, não tem como proibir certas coisas. É óbvio tudo dentro do normal, né gente? Não tô falando de coisa adulta, tô falando, né? De porcaria normal, né? No caso salgadinho, refrigerante, essas coisas. Então não tem como a gente proibir, tem como a gente evitar e diminuir bastante que eles tenham acesso a esse tipo de coisa. Se você escutar em barulho, gente, são meus gatos, eu tô com 5 gatinhos filhotes aqui correndo pelo quarto, tá? Estão fazendo muita badera. Enfim, então vamos já comentar sobre isso. Com relação a eles, eu investi um pouco também na consciência, eu tô criando pequenos cidadãos, né? Eles já estão já numa etapa onde eles já começam a tomar as próprias decisões, onde eu não vou estar sempre do lado pra tomar as decisões pra eles. Então assim, é uma visita, a casa da avó é uma visita, né? Porque a minha sogra, né? E a mãe da minha sogra também, no caso a bisavó dos meus filhos, por parte do Paulo, não fazem nada disso. Eles não se preocupam com a alimentação desse jeito, então tem de tudo. Então assim, eu não posso evitar, tampouco eu posso falar, é bem complicada a situação. Então o que eu invisto é o seguinte, como eles já estão numa idade bacana, eu invisto em consciência mesmo, em explicar pra eles o porquê das coisas. Eu mostro vídeo, sabe? Por exemplo, a salsicha. A salsicha é uma coisa que eles gostam, são crianças, eles gostam de salsicha. Só que a gente sabe como é feita a salsicha, quanto veneno tem na salsicha, quanto corante, quanta coisa ruim que faz mal, sabe? Pro corpo tem na salsicha. Então o que eu invisto neles? Na consciência. Eu mostro pra eles o que tem, mostro vídeos na internet, olha, salsicha é feita assim. Ah, mas por que as pessoas fazem assim? Porque é assim que é o mundo, filho. Sabe? Tem empresas que ganham muito dinheiro lucrando, barateando coisa. Então a carne da salsicha não é carne de verdade, sabe? É uma carne processada, é uma carne com milhões de químicos. E gente, a gente tem no YouTube, e eles já estão numa idade, eu acho que a partir dos 5, 6 anos você já pode começar por consciência, já. Você não precisa, porque eles nem sempre vão fazer o que você quer porque você quer. Eles precisam entender, entendeu? E é ótimo você fazer eles entenderem, porque eles vão aí criar consciência mesmo estando fora de casa, entendeu? Mesmo estando na casa de um amiguinho, mesmo estando na casa de outras pessoas, eles vão ter consciência e vão saber tomar decisão e vão ter conhecimento muito daquilo pra tomar decisão. Ó, os gatos mesmos, tá vendo? Ó, ai meu Deus. Sai daí, gato. Sai daí, gato. Você viu, gente? Olha lá, tá vendo? Olha lá, agora vão descer, ó, vão descer. Ela tá assim a gata agata. Enfim, deixa eu continuar. Não, não. Sai daí. Volte. Derrubei. Gente, eles não se machucam, tá? Porque tá cheio de almofada em volta, assim, embaixo, tá cheio de almofada. Então quando eles caem dali, eles caem em almofada. Mas continuando, vou pegar outra almofada aqui pra lá. Bem, então é interessante investir. Depois de uns 5, 6 anos, você começa a conversar com eles, a falar o porquê das coisas, o motivo, o que que tem no corante, o que que tem que faz mal, o que que agride, que parte da saúde agride, o que que pode ocasionar no futuro, sabe? Que tipo de doença que uma pessoa com muito daquilo pode ter mais pra frente. Então assim, eu invisto muito nisso. Então assim, eles tomam a própria decisão. Não vou dizer que eles nunca comem. Eles comem, às vezes eles têm vontade, uma vez a cada 3, 4 meses. Eu vejo que eles tomam a decisão de comer. Olha, mãe, eu experimentei, sabe? Mesmo sabendo, comi um pouco, porque tava com vontade, mas não comi muito, comi uma vez e deu. E já não... Então beleza, entendeu? Eu também não quero que eles vivam uma vida de limitação. Tampouco eu quero isso, sabe? Eu quero que eles só tenham consciência, que eles usem a inteligência e o que eles sabem pra benefício. Entendeu? E que eles tomem a decisão certa. Se eles estão com muita vontade, bota, sabe? Na balança. Não tem problema uma vez ou outra, sabe? Então eles... É assim que eu tô criando. Pra que eles tenham consciência e eles possam tomar a decisão baseado em conhecimento. Tendo isso dito... Quando eles vão, por exemplo, no mercado, eles estão muito... Como eles vêm eu fazendo e o Paulo fazendo, a gente sempre olha os ingredientes de tudo que a gente compra. sempre. Vê a quantidade de sódio. Vê a quantidade... Eu já expliquei pra eles que a lista de ingredientes vai do maior pro menor, né? Então o primeiro ingrediente que tem na lista é o que tem mais naquilo. Entendeu? Então se a primeira coisa que tem na lista é açúcar, é porque a maioria daquilo que ele tá consumindo é açúcar. Já expliquei pra eles o que é o açúcar, como funciona no corpo. O açúcar refinado, que não é bacana. Que se for adoçar, é interessante de eles escolherem um adoçante natural, que é o que eu uso, estevita. Ou no máximo açúcar orgânico, demerara. Ou aquele outro também, marronzinho. Açúcar mascavo. Expliquei pra eles todos os açúcares, como é que funciona. O porquê que um é melhor que o outro. Então eles sempre têm isso em mente. Então quando eles vão no mercado com a gente, muitas vezes eles vão fazer a compra do mês com a gente, eles olham também. Então eu vejo que às vezes quando eles querem alguma coisa, quando eles vão pegar uma bolacha que eles estão com vontade de comer, eles dão uma olhada no sódio, na quantidade de sódio, na quantidade de gordura. Aí eles olham os ingredientes pra ver. Aí às vezes eles estão com vontade de comer tipo duas ou três bolachas, aí eles medem a quantidade que tem em cada uma. Entendeu? E vê qual daquela ali é a menos agressiva pro corpo deles. E eles tomam essa decisão de comprar porcaria, mas comprar uma porcaria que seja menos agressiva. Então eles olham, eles analisam. Então é muito interessante. Até a primeira vez que isso aconteceu e o Paulo acham engraçado, porque não foi uma coisa que a gente falou, olha os ingredientes. Entendeu? Eles fizeram isso sozinhos. Eles viram a gente falando sobre isso. E olhando, eu e o Paulo, olhando os ingredientes e eles começaram a fazer e eles não paravam mais. Toda a gôndola que eles entravam, eles pegavam e olhavam. Sabe? Olha, olha aqui, tem gordura não sei o que. Olha, esse aqui tem mais não sei o que do que não sei o que. Entendeu? Eles começaram a olhar e hoje em dia eles não param. Então é muito interessante quando você cria a criança com consciência pra ela entender o que tá acontecendo. Já vou falar agora da comida rapidinho pro vídeo não ficar. Vai ter um dois, um segundo vídeo. Não se preocupem pra poder adicionar, porque essa fala realmente, esse assunto é muito extenso. Então vamos lá. Sobre comidas, eu procuro fazer bastante coisa. Gente, se acabar meu vídeo eu volto daqui a pouco, tá? Eu vou fazer um engate, porque acabou minha bateria. Eu costumo fazer em casa bastante coisa assim, diferente. Eu procuro fazer sobremesas. Eu procuro fazer pudim, procuro fazer bolo. Bolo eu sempre opto pelo mais saudável. Bolo geralmente tem chocolate e de coco tem no mercado não transgênico. Então você pode olhar na caixa. O que não é transgênico eu compro chocolate ou coco. O resto eu faço em casa. Bolo de fubá eu faço em casa porque eu compro fubá orgânico na feira de coisas orgânicas. Então bolo de fubá. Panqueca integral. Panqueca que eu vivo fazendo. Tem a receita no meu canal. Vou pôr aqui pra vocês. Eu vivo fazendo receita. É igual eu vou colocando no meu canal receitas de coisas que eu faço no dia a dia em casa. O bolo eu faço cobertura de brigadeiro. Porém eu não uso chocolate. Eu uso alfarroba que fica uma delícia também. Fica uma delícia o brigadeiro feito com alfarroba. Alfarroba é muito mais saudável. Uso leite condensado ainda. Tô pensando em comprar. Eu geralmente compro 10 leites condensados por mês. Por aí. Eu tô pensando em comprar metade não lactose. Sem lactose. Metade normal. Pra diminuir um pouco na lactose também. É interessante. Então eu uso com alfarroba. Alfarroba eu sempre compro. Alfarroba eu substituo a maioria das coisas com chocolate. Que vai chocolate. Eu substituo por alfarroba. O brigadeiro fica igual. Entendeu? Alfarroba é muito igual. O chocolate amargo. Meio amargo. Sabe? Aquele chocolate em pó é igual alfarroba. Então eu faço brigadeiro com aquilo. Com alfarroba. E ponho em cima do bolo de chocolate. Fica uma delícia. Coco. Eu compro aqueles prontos que não são transgênicos. Compro de coco. Faço. Então tem sempre opções doces em casa. Pra sobremesa. Que eles acabam não sentindo falta de comprar coisa bugiganga pra fora. Entendeu? Sempre tem coisa em casa. Gelatina. Geralmente eu pego aquela gelatina. Minha gelatina. O nome da marca. Que é uma gelatina sem corante. Uma gelatina mais natural. O mais natural possível, né? Porque tem açúcar. Mas ainda assim ela é melhor que as gelatinas comuns. Então faço bastante coisa com ela. Pudim faço bastante em casa. Sorvete. Eu vou fazer uma receitinha de sorvete gostoso também aqui no canal. Agora no verão. Vou postar pra vocês. Receitinha super saudável. Legal. Olha lá o gato de novo também. geléia com fruta. Geralmente a banana quando tá passando eu faço uma geléia de banana assim. Fica bem gostosa. Passo na panqueca que eu faço integral. Ou no pão caseiro que eu também faço. Eu tenho aquelas maquininhas de pão. Eu faço pão caseiro bastante. Então tem sempre doces. Assim. Então sempre quando eles estão com vontade de comer tem sempre uma opção. E daí você fala. Ai carinha. Mas eu não faço mais nada da vida. Gente. Dá. Sabe? Tem coisas muito fáceis. Bolo de caixinha não transgênico. É fácil você fazer. misturar tudo e põe no forno. Entendeu? E tipo assim. É menos trabalho do que a gente imagina. Quando a gente começa a botar em prática. Fazer coisas na cozinha. A gente vê que na verdade não é tanto tempo assim que a gente gasta. Pudim. Pudim. Fiz agora um pudim. Eu fiz durante o almoço. Eu tava esquentando o almoço. Esquentando o molho do macarrão. E pum pum pum. Bati o leite. Bati o leite condensado. Já fiz a calda. Tá. Já tá lá no forno. Entendeu? Então fiz durante o almoço. Então. eu não tirei um tempo só pra fazer o pudim. Entendeu? Então assim. Com o tempo gente. É menos difícil do que a gente imagina. Eu por agora vou fechar esse vídeo. É. Porque ele já tá um tempo grande. Eu não quero que o vídeo seja muito extenso. Vou falar mais coisas. Vou fazer um... Alimentação de crianças 2. E daí vocês vão poder conferir. Tá bom? Na próxima semana acho que já chega. É isso gente. Obrigada. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreva por favor. Aqui vai ter muito mais. Vai ter o Alimentação 2. E vai ter receitas também que eu vou estar postando aqui. E é isso. Obrigada gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.